Boa tarde rapaziada, mais um vídeo no Motovlog, já dei uma abrida aqui no pacote, a gente sempre abre para ver se vê a mercadoria correta, senão a gente tem que devolver no Mercado Livre, a lanterninha para vocês, vamos abrir, a gente já fez o vídeo aí da lanterna traseira, agora essa aqui é do farol, ó, do mesmo jeito que da outra que a gente fez, que a gente comprou com USB, essa aqui também recarregava via USB, mesmo a voltagem de um celular, se eu abrir aqui, abre aqui ele, abre aqui para nós mostrar ali onde é que recarrega ela, aqui essa parte onde ela é recarregada, é de rosca, e aqui a gente tem um ledzão grande, ó, se dá para ver, ela troca, pisca, e ela tem um zoom também, vou tentar mostrar para vocês aqui na parede, Vê se eu mostro aqui na parede, ó, para dar o teste, para dar o teste, e só agora está claro, né, o foco dela é bem forte mesmo, deixa eu ver como é que é o zoom, ah tá, o zoom a gente puxa ela aqui para frente, ó, para frente e para trás, ó, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, fica enquadrado, fecha e abre, fecha e abre, e a gente tem as outras funções, como a gente já mostrou aí, ficar piscando, ó, lá no zoom piscando, colocar lá no quadro, é bem forte mesmo, a iluminação clareia bastante, nós estamos de dia, só que dia e noite vai ficar muito legal, ó, aí, muito top, agora a gente vai mostrar as outras peças aqui, pode fechá-la aqui para nós, nós vamos fazer a instalação dela, deixa aí filhotes, aqui é a parte que vai no guidom da bike, instalação é bem fácil, bem simples, só botar o guidom aqui, e encaixa ela para nós, para a gente mostrar no vídeo, isso aqui é uma borracha bem dura, então nessa parte que vai ter segurança para estar trepidando na bike, para ela não cair, encaixa aí para o pessoal ver, para aí se eu mostrar aqui, não, não é assim, se eu olhar é assim, ó, eu sou só com a mão, só faz força aqui, eu prensa, ó, aqui, retinho, tá, tá faltando força, ó, prensou, ó, tem que fazer uma força aqui para encaixar ela, ela fica bem firme mesmo, depois é só, acionar ela, de noite, para ter um farol na bike, agora eu vou estar colocando aqui na bike, vocês já vão ver, como é que fica o resultado aí, bem rapidinho, bem facilzinho, segura aqui, vou botar aqui para a gente fazer o experimento, tira aqui o parafuso, vamos desenroscando, tem uma roelinha aqui, vamos tirar aqui a outra parte, a gente vai achar uma posição para ela, parei antes de mostrar mais uma coisa para vocês, olha aqui onde está o encaixe dela, e ela gira, você acertar aonde você quer botar ela, esse detalhezinho eu não tinha mostrado para vocês, nem tinha visto, qual hora eu fui encaixar até me assustei, a gente vai encaixar ela aqui, com certeza aqui, e é bem firme aqui também, essa presilha aí, e aí, e aí, Tchau, tchau, tchau Tá encaixado, tá pronto o serviço Agora a gente vai dar mais uma pressão aqui A gente só vai regular o foco dela A gente faz assim pra regular o foco A gente mira A gente vai acender ela Vai mirar ela Na parede Que a gente vai ter A noção que ela clareia No chão A gente vai clarear ela pro chão Pra gente tá acertando o foco Do mesmo jeito que a gente acerta um foco de carro Ó, a gente tá de dia E a gente já nota que ela Clareia bastante Deixar ela meio virada pro chão Ficou muito top Muito legal Ó, bonito A gente já tem mais vídeo no canal Da instalação do velocímetro Também, quem não acompanhou E tem vários vídeos de manutenção De motorizado também Como tirar ela da corrente Como trocar os pés de embriagem Procura no canal Que você vai achar um monte de coisa aí Tem um monte de conteúdo legal Então deixa aquele joinha Deixa o like Chegou no vídeo Agora não é inscrito Você se inscreve Pra não tá perdendo mais vídeo do canal E pra estar dando a força pra nós aí Continuar trazendo sempre vídeo pra vocês aí Quem é rapaziada da motorizada aí Vai chegando aí Pra somar Tem bastante coisa de motorizado no canal também Tem de moto A gente já tem vídeo também Da instalação da lanterninha traseira USB também Tem mais detalhes aí Nos outros vídeos aí pra vocês aí Então Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Fecha o vídeo aí Deixa o like Se inscreva no canal Tem vários conteúdos aí Só procurar Tamo junto Vamos ao outro vlog Isso aí Até o próximo Vamos ficando por aqui Tchau, tchau Fica com Deus Fui